E Michael B. Jordan falou sobre uma possível volta em Pantera Negra 2, mais conhecido como Wakanda Forever. Sabe o que ele disse? Depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Benchotto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal. Tem vídeo todo dia, sempre meio dia, 4 da tarde, 8 horas da noite pra você jamais ficar sem conteúdo no seu YouTube. Vamos falar hoje de Michael B. Jordan mais uma vez. O onipresente Michael B. Jordan precisou de um ator pra fazer qualquer coisa, tapar qualquer buraco. Pode chamar o Michael B. Jordan que ele tá sempre disposto. E perguntaram pro Michael B. Jordan sobre o Pantera Negra 2, vai voltar? Como é que é? Como é que vai falar a parada e tal? E o Michael B. Jordan é um cara que fala, né cara? Pelo menos ele dá uma ideia do que tá rolando. É claro que muitas dessas perguntas não levam a lugar nenhum, porque geralmente são filmes que não estão ainda no momento de contratar elenco. E ele fala, pelo menos. Eu lembrei agora da Emily Blunt, né? Que perguntaram pra ela, ela tá fazendo agora a divulgação de O Lugar Silencioso 2, tá dando um monte de entrevista pra falar sobre o filme. E é claro, perguntaram pra ela milhares de vezes. Qualquer repórter que vai fazer uma entrevista com a Emily Blunt vai chegar pra ela e vai perguntar, e aí, colega do Quarteto Fantástico? E ela tá. Ela não aguenta mais responder essa pergunta. Aí tem um vídeo dela que ela tá perdendo a paciência já. Falando, não vou, para de falar. Para de me perguntar sobre isso. E é muito boa a entrevista, eu vou colocar um trechinho aí pra vocês. Fantástico 4. Eu sei, você é a terceira pessoa que vem. Eu sei, eu sei. Você não fez três entrevistas e todo mundo é ótimo. E além da Emily Blunt, também o Michael B. Jordan respondeu sobre uma possível participação num filme futuro da Marvel. Esse filme é Wakanda Forever, o nome agora oficial de Pantera Negra 2, que não tem um protagonista ainda. Uma coisa importante pra esse filme, e que ainda não tá definida, é um protagonista de nome. Um protagonista que vai ter seu nome ali no cartaz, na entrada do cinema, que vai chamar atenção pro filme. Era Chadwick Boseman, agora não temos. Ainda que outros personagens que estavam no filme possam ocupar esse papel principal no filme, como o Sashuri, por exemplo. Talvez o Daniel Kaluuya, que acabou de ganhar um Oscar, talvez seja o nome mais chamativo do primeiro filme pra protagonizar esse segundo. Mas eu não sei se o Daniel Kaluuya vai pegar o manto do Pantera Negra, se isso é a ideia que já tá sendo desenvolvida internamente. Como que o Ryan Kugler, diretor do filme, roteirista também, que solução ele vai tirar da cartola para a ausência de T'Challa, para a ausência do Pantera Negra. Ainda não sabemos, o filme ainda não começou a filmar. E não temos esse grande protagonista, por isso que todos os olhos se voltam para Michael B. Jordan, que é o olho presente, que tá sempre ali. O Michael B. Jordan já tinha comentado sobre a participação dele no Superman, no novo Superman lá da Bad Robert, do J.J. Abrams. E ele falou, olha, fico muito lusongeado com a ideia de vocês me considerarem pra esse filme, só que esse filme ainda não tem nada. Tem um roteirista, mas não tem um roteiro, não tem um diretor. Então é muito difícil uma pessoa estar conectada a esse filme, sendo que não tem nada ainda. E ele falou justamente, ele falou que nem que sim, nem que não. Falou que esse filme ainda não tá na época, não tá no ponto de contratar elenco. Muito raramente o ator principal é escalado antes de ter um roteiro. Isso é muito raro. Isso aconteceu na Marvel, por exemplo, o Capitã Marvel, que a Brie Larson foi oficializada antes do roteiro, e o aconteceu com o Blade, do Marshall e Ali. Só que o Blade tá enrolado agora, né? Tá tendo um monte de adiamentos, me parece que eles não sabem bem o que fazer com o Blade. Mas voltando ao Michael B. Jordan, a ideia é que ele volte, como o Killmonger. Aí pode ser um Killmonger de outra realidade, coisa que eu não acho que vai acontecer, porque eu não acho que a Marvel vai entrar tão fundo assim nas realidades alternativas, a ponto de puxar personagens, definitivamente. E também pode ser que ele não morreu. Que o T'Challa pegou o corpo do Killmonger, que tava quase morrendo, colocou ele lá naquela geladeira, ele ficou lá congeladinho até o momento de precisarem dele, como agora, mais do que nunca. E aí descongelam o Killmonger, e falaram que o Killmonger era o seguinte, agora que você virou bonzinho, que você já teve a sua revelação pessoal, que você já se redimiu, toma aqui essa roupa, veste aí que você é o Pantera Negra, agora você é o novo rei. Do jeito que você queria. Na minha opinião, eu já dei essa opinião aqui algumas vezes, sempre que a gente fala de Pantera Negra eu volto nisso. O arco do Killmonger está fechado e é ótimo, e é maravilhoso, é super comovente. A redenção dele se dá com a morte do personagem. Ele voltando agora, haha, tava vivo o tempo todo, ao meu ver, destrói o primeiro filme. Que tem um legado, né cara? É um filme de um bilhão de dólares, que foi indicado pra vários Oscars, e foi um momento de virada no cinema de super-heróis. Você não pode fazer reticol nesse nível. Não acho que vão fazer. Daí o Michael B. Jordan falou, olha, o momento, aí ele volta com essa mesma história. E aí o Michael B. Jordan fala sobre isso, sobre voltar com o Killmonger. Ele fala que adorou o personagem, que ele gostaria muito de voltar, mas que ainda não tem nada, confirmação nenhuma. Então ele não pode dizer que sim, mesmo não tendo certeza, pra não decepcionar o fã lá na frente. Nem ele pode dizer que não, sendo que ele tá no filme e depois vai... vai ficar aquela cara de pegadinha. É muito comum os atores negarem sua participação em filmes. Isso aí acontece em todos os filmes, com todos os atores. O estúdio pede pros caras não falarem nada. Eu tô te contratando aqui, mas tem um termo de confidencialidade no seu contrato. Você não pode falar pra jornalista nenhum que você tá envolvido com esse filme, que você tem que ser anunciado no momento certo. O problema é, se Michael B. Jordan estiver em Wakanda Forever, não é uma participação especial. Se ele estiver em Wakanda Forever, e for o papel principal desse filme, ele vai estar em múltiplas cenas. E a possibilidade de vazar uma foto de um paparazzi do Michael B. Jordan em cena é gritante. Então a hora de oficializarem a volta do Michael B. Jordan com o Mookmonger, ou como for que eles tenham pensado em fazer, tem que ser agora, antes de começar a filmar. Porque com certeza vai vazar uma hora. Daí pode estar chegando o momento de oficializarem esse protagonista, porque alguém vai ter que ser. O título Wakanda Forever pode significar que Wakanda, o país Wakanda, é o personagem principal desse filme. E pode ser um filme sobre a busca pelo Pantera Negra, sobre a ausência do Pantera Negra, sobre o que acontece quando você tira o Pantera Negra da equação. Ainda assim, esse filme precisa de um protagonista forte. Precisa de um papel líder. E não tem ainda. Quem é esse líder? Quem vai ser, se não é o Michael B. Jordan, se não é o Daniel Kluia, se não é nenhum outro que já tenha aparecido antes? Quem? A gente vai ver isso revelado em breve, talvez antes ainda do começo das filmagens. E eu vou, assim que eu souber, assim que tivermos essa notícia, eu vou voltar aqui e conversar com vocês. Por hora, eu quero saber a opinião sua. O que você acha de Michael B. Jordan voltar como o Mookmonger? Pelo que ele falou, é uma possibilidade de aberto. Deixa aqui nos comentários sua opinião, a gente volta a conversar e não vai embora porque vão aparecer depois da vinheta vídeos do canal para você continuar atualizado no nosso conteúdo. Escolhe um, fica mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já no Quatro Coisas. Tchau. 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 Tchau.